A ocorrência foi no final da madrugada deste domingo, na rua Álvaro Pelúcio, no bairro Veneza, em São Sebastião do Paraíso. A vítima foi identificada como um homem de 36 anos. Fomos sancionados via 190, por volta das 6h20, dando conta de que havia um indivíduo caído ao solo. Primeiramente, a solicitação havia repassado que a vítima havia sido atingida por disparo de arma de fogo. Quando a viatura chegou ao local, constatou que a vítima provavelmente foi atingida por golpe de faca. No local, a vítima já estava sem sinais vitais, com várias percurações de faca próximo ao peito do lado esquerdo. No local, fizemos contato com familiares e vizinhos, os quais não souberam precisar nem informar qual teria sido a motivação, nem muito menos a autoria do fato. No local, não possui câmeras, o que dificultou o trabalho inicial da Polícia Militar. No local, a perícia técnica compareceu, sendo constatada que a vítima foi atingida provavelmente por 12 perfurações de um objeto, provavelmente faca, próximo à altura do peito do lado esquerdo. Agora, os trabalhos ainda continuam por parte da Polícia Militar. Nós ainda estamos em rasteamento para poder tentar localizar os autores. Aí, a gente gostaria de pisar aqui, se algum dos senhores, dos moradores, souberem de qualquer informação, que pode estar ligando, acionando a viatura via 190 ou até mesmo pelo 181, que não precisa ser identificado, e passar mais detalhes, mais informações, porque a princípio a vítima era usuário de crack e de cocaína e fazia também uso de bebida alcoólica. Ela permaneceu aí durante a noite inteira, fazendo uso de bebida e drogas, e por volta aí de 5 horas da manhã, houve-se um latido de vários cachorros na rua, provavelmente uma briga, onde a vítima foi vitimada. E a gente não tem ainda uma linha de trabalho para poder seguir nas investigações. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil. Assista a mais informações sobre este homicídio registrado no bairro Veneza, e também aos principais destaques de todo o final de semana, em São Sebastião do Paraíso e em toda a nossa região, em nossos telejornais desta segunda-feira, no Líder em Rede a partir do meio-dia, e também no Líder Notícias a partir das 18 horas. Legenda Adriana Zanotto